Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraça Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filho Eu também sou da família, também quero catucar Que família, hein? Catuca as paz, 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 paz Quais, 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 quais Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, eu também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, eu também quero catuca Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, eu também quero catuca Eita, chiqueira da boa Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda família também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, eu também quero catuca Catuca pai, mãe, filha Toda família também quero catuca Catuca pai, quais, 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 quais Uma tem medo de barata, o outro tem medo de ladrão A filha só peça no namorado Ei, ei, papai Não fala de boca cheia na mesa Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, eu também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, eu também quero catuca Catuca pai, catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, eu também quero catuca Catuca pai, quais, 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 quais Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, eu também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, eu também quero catuca Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, eu também quero catuca Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda família também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, eu também quero catuca Catuca pai, mãe, filha Toda família também quero catuca Catuca pai, quais, 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 quais Eta família diploma Catuca pai, quais, 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 quais Uma tem medo de barata O outro tem medo de ladrão A filha só peça no namorado Ei, ei, papai Não pode borrachia na mesa Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Que família, hein? Catuca as pais, 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 pais Cois, 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 cois Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, eu também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, eu também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, eu também quero catucar Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda família também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca mãe